As pessoas começaram a falar, vamos fazer isso em grupo, vamos juntar umas pessoas para fazer. E, pois é, aqui do outro lado da rua a gente tinha um espaço bem pequenininho. A nossa primeira turma tinha seis ou oito pessoas, eu não lembro, isso foi em 2016, mais ou menos. Foi quando a gente começou a testar esse método de comunicação, usando ferramentas teatrais, usando os instrumentos da experiência, tanto minha como da Lia. A gente conversando, nós vimos que tínhamos objetivos muito comuns em relação à arte, como a arte é importante na vida das pessoas. Se eu gostaria de se comunicar de uma maneira mais espontânea, mais à vontade, então vem para a EAC. Quem vier hoje na EAC vai encontrar acolhimento, vai encontrar uma forma de se expressar sem julgamento. Com esse tempo de experiência que a gente foi passando pelos alunos, que o grande objetivo é a comunicação e melhorar a conexão entre as pessoas. Que é uma das necessidades básicas do ser humano, se conectar. E não é conexão virtual, não é a conexão tela-tela, é a conexão olho no olho, respiração, toque. Em que a gente sentiu uma necessidade de uma mudança, uma mudança de face, uma mudança... A gente foi evoluindo junto com os alunos, junto com o espaço. E aí sentiu uma necessidade de mudar um pouco a nossa identidade também. Foi aí que nasceu a EAC, Escola de Artes Educada Cultural. Uma forma livre, um local seguro, um ambiente onde ela pode realmente desenvolver o seu potencial vocal, corporal, criativo. Entendendo que aqui é um espaço como se fosse um ensaio para a vida. Ela vem aqui, adquire essa bagagem de experiência, de passar por diversas situações. E com essa bagagem e com a autoconfiança desenvolvida, ela vai para a vida real. Ela vai para o mercado de trabalho, ela vai lá para fora, para a nossa grande matriz. Então aqui na EAC, agora que a gente virou uma escola de artes, a gente está abrindo o nosso leque de possibilidades e de formas de fazer com que a pessoa se comunique melhor. Então aqui na EAC, agora que a gente vai fazer com que a pessoa se comunique melhor. EAC, agora que a gente vai fazer com que a pessoa se comunique melhor. EAC, agora que a gente vai fazer com que a pessoa se comunique melhor. EAC, agora que a gente vai fazer com que a pessoa se comunique melhor.